Ter ou quantos, ter, quando e o melhor momento para ter filhos faz parte do chamado planejamento familiar. Traz mais segurança para o casal que tem a oportunidade para se preparar em vários aspectos. É importantíssimo o planejamento, né? Hoje em dia os casais têm feito também o planejamento financeiro, né? Quando eles pretendem ter filhos, tá certo? E você poder oferecer para as pessoas o momento dela estar engravidando, o momento que ela está naquela melhor condição dela, para estar evitando uma gestação não desejada. E os pais devem ficar atentos com o intervalo entre as gestações. Se ela tem uma gestação muito próxima, a primeira coisa que ela tem que fazer é parar a amamentação, né? Aí já vai ter prejuízo para aquela criança, que muitas vezes pode ter intolerância a outros leites e começa, né? Esse aparecimento de outros problemas. E também dela, né? Que o corpo dela também está se recuperando daquela gravidez anterior ainda, então ela pode se sentir muito. Então, ela tem que ter um cuidado todo especial com a alimentação, né? Com o dia a dia dela, para que ela saia bem da situação. Como a gente já falou, não é proibido você ter gestações próximas. Não existe uma receita para isso. Mas o ideal, né? Que seria entre dois e três anos, uma gestação da outra. A Milene e o Danilo planejaram a chegada dos filhos. Só não esperavam que a Mariana viesse mais rápida. A diferença dela para o irmão é de apenas um ano e seis meses. Os dois juntos, eu acho que vão ser companheiros um do outro, né? Acho que vão ajudar hoje com as famílias reduzidas, famílias pequenas, né? Eu acredito que a companhia é o que vale muito. Em segundo lugar, claro, não posso negar, são o aproveitamento, né? Quando a gente, um pai, uma mãe espera muito tempo, ele acaba desfazendo de tudo. E eu não desfiz de nada, né? Eu ainda estava usando muita coisa quando a Mariana chegou, quando eu engravidei, na verdade, da Mariana. Então, assim, já ficou tudo planejado para poder aproveitar para ela. E haja energia para dar conta de tantas demandas. Nossa equipe acompanhou parte da rotina e até os sustos. E apesar da queda feia, está tudo bem com o Matheus, viu? Às vezes um quer o colo, o outro está no colo no mesmo tempo e não tem ninguém. Às vezes eu estou sozinha, às vezes vou para o trabalho e me ligam. Que um está chorando, que o outro está querendo alguma coisa. Então, assim, são aquelas coisas de rotina do dia a dia. Matheus é na fase de muitas birras, muito ciúme devido à chegada da Mariana. Então, assim, a gente vai tentando levar isso daí. Mas fácil não é. O doutor Ezio diz que a indicação é que a gravidez ocorra entre 18 e 35 anos. Mas se for após essa idade, é preciso alguns cuidados. Desde que ela engravide bem, acima dos 35 anos, ela esteja bem de saúde, com as taxas de glicose, com pressão arterial, peso, que ela não esteja acima do peso, né? Porque também são fatores, foi um fator de risco importante. Na gestação, tem tudo para dar certo, tá? A Lilia e o marido Carlos haviam decidido antes que ficariam só com o João Vitor, que hoje tem 10 anos, mas mudaram de ideia. A cabeleireira tem 39 anos e está à espera da Maria Júlia, que está prestes a nascer, mas antes de engravidar, fez todo o planejamento. Depois também foi procurar fazer tudo o que tinha que fazer, eu fui também, e o médico falou que estava tudo tranquilo. Então, a gente, dessa vez também, foi tudo bem planejado, tudo bem organizado. Porque não é fácil, né, Ludmilla? Fora que eu já tenho 39 anos e a gente ficou com medo. Se poderia, se não poderia engravidar, se teria algum risco, tanto para mim quanto para o bebê. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, eu estava super bem de saúde. Sobre a quantidade de filhos, as famílias têm preferido menos. Um estudo do Fundo de População das Nações Unidas mostra que na década de 60 no Brasil, era uma média de seis filhos por mulher. Em 2019, caiu para 1,77. Hoje, tem decidido ter menos filhos mesmo, é dois no máximo. Mas, realmente, quando a paciente resolve ter três, quatro filhos, né, é coisa assim, que, olha, a gente não vê isso com muita frequência mesmo, não. Mas a Gabriela preferiu ter três. A Manuela tem nove anos, o Matheus, três, e a Melina, sete meses. Desafio triplicado. Eu cobro muito, sabe? Nossa, estou falha na mais velha, estou falha na mais novo. Isso, para mim, o meu pessoal pesa muito. E, assim, são atividades diferentes. Como as idades são diferentes, eu não consigo hoje pôr os dois na natação no mesmo horário, né, porque a diferença de idade é muito grande. Horário de escola, um acaba uma hora, o outro acaba outra hora. Eu não me vejo sem eles. Eu não me vejo sem eles.